Fala seus mitos e mitas do Free Fire, beleza? Mano, tô trazendo o cup de hoje aí, mano, tá muito brabo, tá ligado? Muito insano, mano E aí, queria pedir aí pra vocês aí, tá deixando aquele likezão, beleza? E pra quem é novo no canal, mano, já vem fazer parte aí do nosso time Se inscreve no canal aí, ativa as notificações Pra não tá perdendo aí nenhum campeonato, beleza? Todo dia eu tô trazendo campeonato grátis aí Então se você quer jogar campeonato grátis, mano Só se inscrever e ativar a notificação Que todo dia tem campeonato grátis aí pra nós, beleza? É nóis, doidão E mano, vai ter muita enrolação não, mano Vamos direto pro vídeo que o campo tá insano, insano demais Vou tá explicando tudo direitinho lá Como vocês vão tá fazendo a inscrição, beleza? Então fica até o final aí Que eu vejo muita gente aí que não consegue fazer a inscrição Por conta que não assiste o vídeo completo Então assiste o vídeo completo aí Que eu vou tá explicando tudo direitinho pra vocês verem a inscrição Bora lá, doidão E aí mano, o campo de hoje é isso aí O Neo Gaming, beleza? Inscrição grátis Previsão de início aí pro dia 28, beleza? Premiação total desse campo Será aí de 175 reais Sendo o primeiro lugar Levando aí 120 Segundo lugar vai tá levando 30 reais E o terceiro lugar, mano Vai tá levando aí 25 reais, beleza? Ser um campo misto, beleza? Entre masculino e feminino Mobile e emulador Todos vão poder participar Assim queiram O campeonato será no modo squad Beleza? E aí mano, agora eu vou tá mostrando vocês aqui Como vocês vão estar fazendo aí Pra fazer a inscrição O que precisa ser feito, beleza? Vou tá mostrando aqui Agora Vou tá deixando um link no grupo Na descrição do vídeo aí Eu já copiei o link lá Já colei Tá tudo aí na descrição do vídeo Desse vídeo aqui É o primeiro link Vocês vão clicar no link Não vai direcionar para um grupo de WhatsApp Ou seja, vai ser direto Para o organizador do campeonato Beleza? E aí mano Eu vou clicar no link Vocês vão ser direcionados aí O perfil do cara E vão receber essa seguinte mensagem automática aqui Para garantir sua vaga Você e 5 pessoas da sua line Vão ter que seguir o perfil do Instagram E todas as 17 pessoas que ele segue Feito isso Vão as 5 pessoas Vão se inscrever no canal do YouTube também Pronto, isso é isso mano Nós vamos tirar todos os prints Você é o líder da line Vai juntar todos os prints E mandar tudo de uma vez Para o organizador aí Para esse contato, beleza? Se quiser tirar só os prints do YouTube E mandar os arroba da conta Também ele vai aceitar, beleza? Aí é uma escolha sua Então mano Esse foi o campeonato de hoje Espero que vocês consigam aí Tá fazendo a inscrição, beleza? E é isso mano Até o próximo campeonato Um forte abraço Fiquem com Deus E falou Fui